Olá pessoal, diz questão de vir aqui no AMI, na formação de 698 sargentos, dos quais 72 mulheres. Alguns estão aqui ao meu lado, o General Campos, que é o Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Aqui, o Coronel Salles, comandante do Policiamento Militar. Também o Poder Legislativo, com o deputado Cauê, a crise. A Polícia Militar de São Paulo é um orgulho, não apenas do nosso Estado, é um orgulho para o Brasil. E estar aqui presente é homenagear esses jovens, que agora vão defender o Estado de São Paulo, vão defender os brasileiros do nosso Estado e fazer honra ao título que acabam de receber, como formandos da Escola da Polícia Militar de São Paulo. A melhor Polícia Militar do Brasil está aqui, está em São Paulo, graças ao treinamento, aos oficiais, aqueles que trabalham, que lutam, que têm coragem, que vão às ruas defender a população, defender o cidadão de forma destemida. E aqueles que, neste momento, depois de nove meses de treinamento, se juntam no comando do Policiamento Militar do Estado de São Paulo para defender os brasileiros que aqui vivem. Aqui, presidente Bolsonaro, tem segurança, tem força, tem determinação e tem comando. Muito obrigado, um bom dia, viva São Paulo e viva o Brasil!